Um crime comum nas capitais brasileiras infelizmente chegou ao interior de Minas Quatro pessoas foram presas por ter acionado a Polícia Militar para o atendimento de um possível sequestro na cidade de Manhuaçu O tenente Douglas Pimentel gravou um vídeo Segundo as informações, a vítima estava transitando pela via de acesso pública quando foi interceptada por dois indivíduos que o colocaram contra a sua vontade em porta-malas de um veículo saindo pela cidade O vídeo rapidamente se espalhou pela comunidade e causou uma grande sensação de insegurança A Polícia Militar rapidamente deslocou até o local e colocou um grande aparato policial para fazer frente a essa ocorrência e durante as diligências constatou-se que na verdade o vídeo se tratava de uma produção de conteúdo para uma mídia social Considerando esse grande transtorno, a Polícia Militar então efetuou a condução desses indivíduos até o ponto de registro para que seja lavado o tempo circunstanciado de ocorrência pela incorporação do sossego alheio e do trabalho da Polícia Militar A Polícia Militar adverte, inclusive, que essas situações geram grandes transtornos na segurança pública Já que a Polícia Militar poderia estar fazendo atendimento de outras ocorrências, inclusive mais graves e pelo aparato todo que foi montado lá numa situação de produção de conteúdo A Polícia Militar adverte, inclusive, que essas situações geram grandes transtornos na segurança pública